Música Sorvete de inhame, bala de saputi, bolo com farinha de banana verde e brownie sem glúten e sem lactose. Esses são alguns dos produtos que alunos e ex-alunos do curso de tecnologia de alimentos exibiram na Mostra de Ciência e Tecnologia de Alimentos que aconteceu no Centro de Tecnologia e Desenvolvimento Regional Campos 1 da UFPB. A gente estudou bastante para poder desenvolver um produto, no caso uma jujuba, com uma redução da quantidade de açúcar adicionada. Porque a bala de jujuba, a bala de goma, ela tem uma enorme quantidade de açúcar e é só açúcar gelatina com mais altos ingredientes. Então a gente colocou o saputi para tentar reduzir, não, a gente conseguiu reduzir a quantidade de açúcar e desenvolvemos uma bala que foi aceita pelas pessoas. Eu estou expondo um brownie sem glúten e sem lactose, feito a partir da farinha de banana verde, que é desenvolvido para o público celíaco, né? Nós pensamos muito nesse público, porque eu tenho a doença celíaca e aqui nesse mercado é muito difícil encontrar um produto que seja gostoso e que a gente possa comer. O principal objetivo do evento foi apresentar o curso à comunidade. Nosso curso é de tecnologia de alimentos, mas dentro da tecnologia de alimentos a gente também tem as áreas de ciência e engenharia. Então o que um tecnólogo de alimentos, onde que ele pode estar trabalhando? O curso é um curso mais curto, de três anos, comparado, por exemplo, à engenharia de alimentos, que são cinco anos. E o tecnólogo de alimentos, ele vai poder trabalhar tanto no desenvolvimento de produtos em indústria, quanto em processos, né? Nós temos alunos que estão diretamente, o que a gente chama de chão de fábrica mesmo, produzindo, tá? Tem outros que estão em controle de qualidade, que é um campo muito forte, assim como desenvolvendo produtos. Isso, se a gente for pensar, indústria. Na mostra de ciência e tecnologia de alimentos, os calouros puderam conhecer os projetos de ensino, pesquisa e extinção que o curso promove. Eu trabalho em controle de qualidade, faço estágio lá, já tem, vai fazer um ano agora. E a gente faz todo o controle de qualidade da polpa de fruta, do mix de açaí, do gelo, ideal, e da água mineral, que vai começar agora. Como é feito esse controle de qualidade? A gente faz as análises fisico-químicas, ainda não as microbiológicas, mas a gente vai começar a fazer. E fazemos também as análises sensoriais. E a gente compara com quais parâmetros? Parâmetros do mapa, que é o órgão fiscalizador. E a gente faz o controle de qualidade, tanto da matéria-prima, quando entra na empresa, quanto do produto final. Alisson Araújo se formou há um ano. Ele é microempreendedor e está vendendo geleias com sabores de frutas típicas do Nordeste. A iniciativa da produção de doces e geleias começou após uma aula aqui no CTDR, no curso de tecnologia de alimentos. E uma aula de tecnologia de frutas e hortaliças. A aula era uma aula prática sobre doces e geleias com a professora do Sul, professora Graciele, que ministra ainda a aula aqui. E a partir dessa aula, ela mostrando a produção, eu me apaixonei pelo produto. Eu pensei, se existe geleia, tanta tradição da geleia no Sul, que tem uma pouca variedade de frutas, por que não no Nordeste? Não é que as pessoas gostam tanto de doces tradicionais? Daí surgiu a ideia de produzir 15 sabores de geleia, exclusivamente com frutas nordestinas. Transcrição e Legendas Pedro Negri